O Ministério da Saúde divulgou nesta última terça-feira, dia 15, que o número de óbitos por conta do novo coronavírus é de 182.799 e ainda há 2.394 mortes em investigação. Segundo a pasta, foram registradas 42.889 novas infecções por covid-19 e 964 mortes pela doença em todo o país desde a última segunda-feira, dia 14. Em relação ao número de casos, o patamar ficou abaixo da média da última semana com mais de 50 mil novos diagnósticos positivos em quatro dias. Desde o início da pandemia, 6.970.034 pessoas foram infectadas. Na segunda-feira, o Ministério registrou 6.927.145 de casos acumulados. Neste ritmo, o Brasil pode bater os 7 milhões de casos acumulados ainda nesta semana. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde informa que registrou, até esta terça-feira, 391.350 casos confirmados e 23.887 óbitos por coronavírus no Estado. Há ainda 446 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 361.293 pacientes se recuperam da doença. Nos últimos 15 dias, houve um aumento expressivo nos casos. No dia 1 de dezembro, a capital do Rio registrava 139.497 casos. Nesta terça-feira, chegou a 151.893. Em Niterói, o número subiu de 18.411 para 21.117. Em São Gonçalo, de 16.247 para 17.337. E em Duque de Caxias, subiu de 11.865 para 12.499. Já no número de óbitos, as vítimas de Covid-19 no Estado foram registrados nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, com 14.015 mortes. São Gonçalo, com 911. E Duque de Caxias, com 877. Já os municípios com menos casos, São Trajano de Moraes, com 145. São Sebastião do Alto, com 140. Duas Barras, com 90. E Rio das Flores, com 33. E os com menos mortes. São Cordeiro, com 2 óbitos. Laje de Murié e Varissai, com 2. E Trajano de Moraes, com 1. A lista dos estados com mais mortes pela Covid-19 é encabeçada por São Paulo, com 44.282. O Rio de Janeiro, com 23.887. Minas Gerais, com 10.719. E os estados com menos óbitos pela doença são Acre, com 755, Roraima, com 761 e Amapá, com 854 casos. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube. E até a próxima!